Câmera fã. Oferecimento Magazine Luiza. Muito mais do que você imagina tem no Magalu. E acabamos de chegar aqui no SBT, no programa da Maísa, e já ganhamos mimos da Lu, do Magalu. E olha o que a gente ganhou! Olha essa mochila que a gente acabou de ganhar, o espaço que ela tem. Olha o espaço dessa coisa. Gente, dá pra me levar a minha casa aqui. Tem uma garrafinha. Tem uma garrafinha da Magazine Luiza. Essa garrafa aqui, nossa! Eu ia comprar uma garrafa, mas ganhei uma incrível! Que bonitinha! Ela é de aço, ó. Ou seja, se cair, não vai quebrar. Ela é super linda, mano. Maravilhosa! Tudo que vocês precisam tem no Magalu. Fantasinha, boia, tudo que vocês precisam. Hashtag tem no Magalu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma